Então, item 4, o processo 48.500, 42.13, 2013 e 29. Homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão número 9 de 2013, anel, denominado leilão A-3 de 2013, destinada à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fonte hidráulica, eólica e solar e térmica, a biomassa ou a gás natural, inclusive em ciclo combinado para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Diretor relator, doutor André Petoni. Senhor diretores, antes do início do relato, só fazer aqui um registro. Eu estava semana passada em missão na Alemanha, estava retornando ao Brasil na sexta-feira, e eu era um dos passageiros do voo que a mídia tem vinculado aí no final de semana, o Voltan JJ9374, que teve uma série de intercorrências e culminou com um pouso de emergência na cidade de Las Palmas, nas Ilhas Canárias. Estou falando isso porque eu quero agradecer, fiquei impressionado com a quantidade de manifestações que recebi de apoio, de solidariedade, de carinho, tanto dos agentes, dos amigos e de colegas aqui da NEL, isso me impressionou, então faço questão de registrar aqui, agradeço o carinho e a atenção que diversas pessoas me dispensaram, muito obrigado a todos vocês, e não posso deixar de registrar, eu sou católico, então louvo a Deus e ao Senhor Jesus, a quem as bênçãos sempre vem, por ter chegado com tranquilidade, feito acabar em que pese todos os intempéries, mas ter dado tudo certo no final. O fato é que eu deveria ter saído de Frankfurt na sexta-feira, 9 horas da noite, e chegado no sábado aqui, 10 da manhã, e acabei chegando dois dias depois, na segunda-feira, às 10 da manhã. Mas, dito isso, eu passo aqui ao relato do item 4 da pauta. Em 17 de outubro de 2013, a NEL tornou pública a realização do leilão número 9, 2013, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, a partir de fonte hidráulica e eólica solar, nas duas modalidades de tecnologia, a fotovoltaica e a termosolar e a fonte térmica proveniente de biomassa ou gás natural, inclusive em ciclo combinado, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016, conforme os desígnios da portaria do Ministério de Minas e Energia, de número 226, de 2013, ao divulgar na internet o edital e no Diário Oficial da União o aviso de convocação. Em 24 de outubro de 2013, esteve aberto o prazo para pedidos de esclarecimento sobre o edital. Em 5 de novembro de 2013, foi disponibilizado no sítio da ANEL a adenda ao edital contendo as respostas a tais pedidos. E, entre 6 e 10 de novembro de 2013, os interessados se inscreveram via internet para participação no leilão e, até o dia 11 de novembro, aportaram as garantias de participação. A sessão pública do leilão ocorreu em 18 de novembro de 2013, conduzida pelas Bolsas de Valores, a BMF Bovespa, com supervisão da Comissão Especial de Licitação da ANEL no recinto da Bovespa, em São Paulo. 5 de fevereiro de 2014, a Comissão de Licitação, então, emitiu o relatório de análise da documentação de habilitação, pois a habilitação é feita após o leilão, a aplicação aqui da inversão de fases, e encaminhou o processo para apreciação da diretoria colegiada da ANEL, com vistas à homologação e adjudicação do objeto leilão número 9, de 2013. Em 17 de fevereiro de 2014, o processo foi, a mim, distribuído, em razão do término do mandato do relator, que era o diretor Edivaldo Santana, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de homologação do resultado e adjudicação do leilão a menos 3, de 2013. O fundamento legal está no artigo 3º A, inciso 2º da Lei nº 9.427, no artigo 2º da Lei nº 10.48. A minuta de adjudicação foi examinada pela Procuradoria, e entende à Procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da homologação do leilão nº 9, de 2013, da adjudicação aos vencedores do certame dos respectivos objetos licitados, qual seja, as outorgas de concessões para a prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica. A energia elétrica contratada no certame, de 332,5 MW médios ao preço médio ponderado de R$ 124,43 por MWh, representou deságio médio de 1,5% em relação ao preço inicial de 126 MWh e foi comercializado por 39 empreendimentos eólicos, resultando na contratação de 867,6 MW e capacidade de ser instalada no Sistema Interligado Nacional. As tabelas 1 e 2 a seguir detalham esses resultados relativos às vencedoras e compradoras, respectivamente. Então, apresenta aí a tabela com os resultados. Conforme se verifica no relatório de julgamento exarado pela CEL, os documentos de habilitação apresentados pelas proponentes vencedoras foram analisados à luz das exigências contidas na seção 11 do edital. Nos termos da cláusula 11.4 edital, para o saneamento de falhas, complementações de suficiências ou ainda correções de caráter formal, a CEL abriu diligências para complementação da documentação apresentada pelos proponentes vencedores do certame. As tais diligências da CEL recomendou a adjudicação do objeto do leilão número 9 por constatar que os proponentes vencedoras apresentaram, então, a documentação de habilitação e a adimplência para as obrigações setoriais. Quanto às compradoras, em desacordo com o item 2.1.2 do edital, as seguintes concessionárias de distribuição apresentaram a situação de inadimplência, que foi a CAIUA, SEB, a CE, a CELTIN, CEMAT, a CEPISA, a Elétrica Bragantina e a ENERSUL. E, diante desse fato, a CEL recomendou o encaminhamento do relatório de julgamento da habilitação à Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, com vista à análise da irregularidade apresentada pelas concessionárias inadimplentes. A partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.00.42.13.2013.2029, voto, então, pela homologação do resultado de adjudicação do objeto leilão número 9, denominado leilão a menos 3 de 2013, destinado à contratação de energia elétrica proveniente novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidráulica, eólica, solar e térmica, inclusive em si combinado, dos proponentes vencedores constantes da tabela 1 deste voto para o início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2016. E voto ainda por determinar o encaminhamento à SFF do relatório de julgamento da habilitação emitido pela Comissão de Licitação para apurar os fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada por concessionárias compradoras, conforme os itens 12 e 13 deste voto. Só fazer aqui uma reparação, que quando li o relatório, mencionei que o leilão foi realizado na Bolsa de Valores. Isso é um leilão de geração, na realidade, ele foi realizado no recinto da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. E em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela homologação do resultado e adjudicação do objeto do leilão 9 de 2013, denominado leilão A-3 de 2013, destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração a partir de fontes hidráulica, eólica, solar e térmica e biomassa ou gás natural, inclusive, em ciclo combinado dos proponentes vencedores, constante da tabela 1 do voto do relator, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2016. Também a diretoria deliberou, pelo encaminhamento à SFF, do relatório de julgamento da habilitação emitida pela Comissão Especial de Registração, para apuração dos fatos relacionados à situação de inadimplência apresentada por concessionárias compradoras, conforme mencionado nos itens 2 e 3 do voto. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.